E uma outra coisa é o seguinte, como que está, se eu ver lá, a questão do permafrost? Sim, o permafrost, gente, é o seguinte, muitas das regiões do Canadá e da Sibéria, que são enormes regiões, estavam congeladas ao longo dos últimos milhares e milhares de anos. Então, você tem uma camada de gelo e o solo embaixo totalmente congelado, sem contato com o oxigênio. Isso fez com que bactérias que vivem no solo naturalmente, elas produzem metano quando não tem oxigênio. Só que esse metano ficava preso embaixo do solo, porque o solo acima dele estava congelado. É como se tivesse selado, digamos assim. Com o aquecimento global, muito desse permafrost está derretendo e esse metano está vazando para a atmosfera. Tem aqueles buracos gigantes que estão aparecendo. O problema é que o metano é 21 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o dióxido do carbono. Então, ele é um poderoso gás de efeito estufa. Ele também é produzido pelos ruminantes, pelas vacas e pelos bois. É o peido de vaca. Então, esse permafrost está deixando derretido, está deixando vazar metano para a atmosfera e isso vai agravar o aquecimento global ao longo das próximas três décadas, pelo menos. E como que eles estão lá lidando? Porque isso aí é complicado também, né? Porque como que para de... Não tem, né? Não tem nenhuma tecnologia que possa parar esta emissão. A única maneira que você pode reduzir esse impacto é parar as emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento global a dois ou três graus, já que um grau e meio é absolutamente impossível. E com isso você minimizar esse derretimento do permafrost. E isso é absolutamente urgente. Urgente, né? O permafrost ali é complicado. E tem aí, no meio dessa história do permafrost, tem aquela história dos vírus também, né? Sim. De vírus que estão, vamos dizer, revivendo, né? Então, os cientistas de um laboratório da Dinamarca, eles reviveram dois organismos que estavam congelados há 14 milhões de anos em geleiras. Eles revitalizaram dois desses organismos, eles voltaram à vida, né? E assim como esses dois micro-organismos voltaram à vida, também há vários vírus que estão enterrados, lá dos quais a gente... Não tem mais... Nunca teve contato. Não tem vacina, não tem anticopro. É, exatamente. A gente não tem defesa contra esses vírus. E esses vírus, ao entrar em contato com a humanidade, podem fazer com que pandemias, começa do Covid-19, seja brincadeira. Exatamente. Então, isso é um risco que a humanidade não deveria correr, é mais uma razão para a gente parar a queima de combustíveis fósseis o mais rápido possível. É isso mesmo. É, não, essa questão aí do permafrost, que faz uns... Bom, o pessoal já deve ter visto, faz uns buracos, explode, né? O solo explode. Com metano, porque é um gás que explode. É, é um gás, né? É um gás explosivo, ele explode o solo, vira um buraco gigante e ali começa a vazar. E aí vai embora. Não tem o que você fazer. Primeiro que também, são locais assim... Remotos. Remotos, extremamente remotos. E na Sibéria, eu esqueci, eu estava vendo aí a conta lá. Eles passam, né? De satélite dá para ver. Isso. E aí eles contam quantos buracos já tem e a quantidade, como que isso aumentou ao longo do tempo, né? O pessoal está muito... E é esse que é um dos grandes problemas de lidar com essa questão do aquecimento, das mudanças climáticas, né? Que cada país tem a sua particularidade, né? É. Então, o Brasil, a gente tem o problema do desmatamento da Amazônia, tal, não sei o quê. Aí você vai para o Canadá, tem o problema do permafrost, carvão também, que eles produzem muito. Você vai na Sibéria, né? Na Rússia tem esse problema. Você vai em Bangladesh, é o problema lá de monções que eles... E do aumento do nível do mar. Então, isso é outra dificuldade muito grande, né? Sim. Por isso que a falta de um sistema de governança global... Global, né? Uma ONU... Mas o senhor não acha que até para uma governança global, como que o cara vai olhar para problemas tão distintos, né? O que é isso, né? A gente precisa desenvolver políticas públicas, por exemplo, vamos estruturar a eliminação dos combustíveis fósseis, digamos, até 2040 ou 2050. O problema é que os países produtores de petróleo jamais vão permitir que uma coisa dessa, porque eles vão estar matando a sua galinha dos ovos de ouro, né? Então, envolve interesses econômicos muito dispares entre as nações. Agora, a gente não tem outra alternativa. Nós vamos ter que mudar esse sistema. Porque é isso que me pega. Se você olhar cada país, se você pegar a América do Sul, cada país tem o seu pequeno problema, né? Sim. E é crítico. Aí, lógico, vão ter países que afetam o mundo, mas para aquele país ali é crítico para ele. Sim. E aí ele senta numa mesa dessa aí com a outra e fala, mas isso aí, opa, isso aí ajuda vocês aí, sei lá, 40, mas ferra com esses 20 aqui. Como chegar nesse equilíbrio, né? É. Olha, um problema parecido com o permafrost, que a gente não discute muito, é o que está acontecendo com a Amazônia. Porque a Amazônia sofre dois processos. Primeiro, o desmatamento, que eu acho que o governo vai eliminar até 2030, tem toda a chance para fazer isso. Mas o segundo problema da Amazônia é o que a gente chama de degradação florestal causada pelo aquecimento global. O que é isso? A floresta amazônica que não foi derrubada está diminuindo a sua taxa de fotossíntese e, com isso, está absorvendo menos CO2 da atmosfera, tá? Por que que isso é importante? Porque a Amazônia, ela contém cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono no seu ecossistema. O que que isso quer dizer? Isso é 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Então, se a gente deixar a temperatura chegar a 3 graus Celsius, as enzimas que controlam a fotossíntese podem deixar de funcionar na sua temperatura ótima. E, com isso, a floresta começa a morrer, mesmo a floresta que não foi derrubada. Entendi. E isso pode agravar, da mesma maneira como o permafrost, o aquecimento global de uma maneira muito significativa. Por isso que a gente diz na ciência que a gente, além de ter que zerar o desmatamento, nós temos também que o Brasil atuar com os países desenvolvidos para que eles parem com a queima de combustíveis fósseis por completo, porque, senão, a floresta amazônica pode não ter chance de sobreviver. É, isso aí. Então, é muito complicado. Aquele lance lá, mudando um pouco de assunto, de trazer os mamutes de volta e tal, o que que o senhor acha disso? Então, isso hoje já temos a tecnologia para fazer isso. Tem, né? Mas e aí? Porque até falaram de pegar esses mamutes e colocar lá no permafrost, né? É, mas não funciona muito bem, não. Isso não vai funcionar. Nós não vamos ficar ali quietos, né? Mas hoje, a engenharia genética é extraordinária, né? Sim, com certeza. Você pode pegar uma célula ou de um organismo e, na verdade, usando técnicas de manipulação genética, trazer, eventualmente, esse organismo à vida, né? Porque chegaram a falar, né? Ah, você pega os mamutes e coloca eles lá, porque aí eles vão remexer o terreno e vai ter, né? Por causa do chifrão dele lá, que faz tipo um arado e tal, né? Aí falaram, não, mas a gente vai fazer sem chifre. Aí, por quê? Porque, senão, vão querer caçar os mamutes para tirar o chifre deles. Então, é sempre um negócio e leva o outro, né? Exato. Não é fácil. Não, você tem que pensar em múltiplas dimensões com toda a problemática que a nossa sociedade tem hoje. É, isso mesmo. E aí? Mas se você achasse um bicho, assim, né? Que fizesse alguma coisa em prol aí da... Seria interessante trazê-lo de volta, né? Será que já teve algum bico que é? Ainda não, né? Mas os riscos são muito grandes. São grandes, né? Se você colocar um bicho novo aí, né? Para você trazer, reviver vírus ou bactérias, né? Que viveram há milhões de anos atrás, dos quais os seres vivos atualmente não têm defesa, não é uma boa ideia pelo risco que isso pode trazer. É, é aquele mesmo lance do pó de giz, né? É, isso. Você vai mexer com... Só que aí, no caso, você está mexendo com ecossistemas que você não sabe como que vai... Como é que eles vão reagir. Exatamente. Porque eu sempre digo, nunca ninguém perguntou para uma bactéria que vive lá no Alto Rio Negro se ela vai gostar de uma temperatura 2 ou 3 graus mais quente. Ela pode não gostar e simplesmente começar a emitir muito mais metano do que ela emitia em uma temperatura menor. E com isso, todos nós estamos acabados. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando você mexe com ecossistemas. Isso mesmo. E uma outra coisa para a gente continuar nisso, os vulcões, né? Sim. Os vulcões. Aí, nesse caso aí de Salminha, não sei se o senhor chegou a ver, a gente teve aquele vulcão submarino chamado Runga Tonga. Isto. Né? Que jogou uma quantidade... Eu sei porque eu sou fascinado em vulcão, né? Ah, legal. Eu sou geofísico, né? Então, é uma das áreas que eu gosto. Ele jogou uma quantidade muito grande de vapor, né? D'água na atmosfera, porque ele era submarino. E partículas também, né? Isto. E eu cheguei a ver alguma coisa do pessoal relacionando essa erupção um pouco com esse aumento anômalo desse ano aí, principalmente em Júlio. O senhor chegou a ver isso? Como que... Sim. O que acontece... Todos os vulcões, eles têm um efeito na atmosfera, né? Dependendo do tipo de partículas que eles jogam para a atmosfera. Em geral, estas partículas, elas resfriam o planeta. O Pinatubo, por exemplo... Exatamente. Resfriou o planeta cerca de um grau durante um ano, até que a poeira que ele jogou na estratosfera foi se sedimentando e voltou para a temperatura normal. Mas, veja, aí você tem um efeito de resfriamento numa escala de tempo de um ano, que é muito, muito, muito curto, né? Então, esse efeito é transitório, ele termina e aí a temperatura volta ao normal. Isso aí. Pinatubo, para quem não sabe, acho que foi na década de 90, né? 91, uma coisa assim, né? Uma grande erupção que teve no planeta Terra, né? Foi terrível. Ali na Indonésia, né? Que ele fica, né? Exatamente. Ali na Filipina, aquele lugar. E teve esse ronga-tonga aí. Mas, então, você acha que esse efeito dele não pode ter... Não. Nessa... Não, mesmo porque o efeito dos vulcões é de resfriar, não de aquecer. Então, isso não pode ser atribuído a qualquer erupção vulcânica. Exatamente. E aí pode vir um cara e falar, opa, então beleza, então vamos pôr todos os vulcões para entrar em erupção, né? Sim. Que aí a gente esfria, faz um cobertor, né? É, só que essas partículas, elas também... Isso é uma técnica que se chama geoengenharia climática, onde alguns... Inclusive, alguns cientistas estão propondo de jogar de propósito na estratosfera, né? Bilhões de toneladas de carbonato de cálcio, né? Que é pó de giz. Para que esse carbonato de cálcio não deixe a radiação solar entrar aqui embaixo para poder fazer aquecimento global. Isto tem vários problemas com essas técnicas, dois problemas importantes. Primeiro, ao fazer esse escudo de resfriamento da Terra, você com isso altera a razão da radiação direta para a radiação difusa. Segundo, essas partículas vão se sedimentando e elas vão atuar como núcleo de condensação de nuvens e vão alterar as nuvens e a chuva em todo o planeta. E, por último, é importante que, como essas partículas se depositam, você tem que continuamente ficar jogando essas partículas lá na estratosfera sem parar, digamos, por alguns séculos, né? E isto é, obviamente, inviável com a estrutura que a gente tem hoje. Então, é uma técnica que pode vir a ser utilizada para resfriar o planeta, mas tem que fazer muita ciência sobre os efeitos negativos dessas técnicas de engenharia climática. Exatamente. Acho que foi o Bill Gates, né? Que começou com essa, né? O Bill Gates está botando dinheiro. Primeiro, é para alguns físicos dos Estados Unidos desenvolver técnicas para fazer isso. É aquele negócio, né? Igual a gente estava falando, a atmosfera é um sistema dinâmico, complexo, né? Você jogar um negócio ali, querer alterar, você não tem nem... Eu acho que eles não têm nem ideia do que pode acontecer, igual o senhor falou, com outras coisas, né? Sim. A gente resolve... Talvez a gente resolva um problema e crie... Dez. Outros dez. Piores, talvez, quem sabe, né? E isso é realmente muito complicado, né? Uma vez estava tendo uma audiência... Não sei se você ouviu isso aí, deve ter visto. Estava tendo uma audiência lá nos Estados Unidos sobre mudança climática. Sim. E alguém chegou e falou assim, ah, mas eu tenho a solução. Ah, é, qual que é? A gente podia pôr uma nave e puxar a terra. Você chegou a ouvir isso? O cara falou seriamente, um senador americano. Não, isso eu não vi. A gente podia pegar e puxar a terra para longe, entendeu? E tirar a lua e tal. Aí o outro falou assim, cara, excelente sua ideia. Você vai resolver esse problema, você já resolveu. Só que os outros de maré, terremoto, você vai criar vários outros, né? Isso. Então, mexer assim com a atmosfera não é uma... É, a conclusão final é de que a única solução para evitar a questão do aquecimento global é reduzir as emissões, é mudar o nosso padrão de vida. Então, por exemplo, nas nossas cidades, trocar os carros que queimam gasolina e diesel, trocar esses ônibus poluentes, por exemplo, para os ônibus elétricos, principalmente se eles forem movidos a energia solar e energia eólica, né? Ou seja, se as baterias forem carregadas com energias renováveis. Então, tem solução. Não é um problema tecnológico muito difícil. Então, a gente tem todas as condições de resolver a questão do aquecimento global. Não é uma dificuldade tecnológica. É muito mais dificuldade política e de governança global. Entendi. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É, irmão, é récord, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. E aí, irmão. E aí, irmão.